Seu novo sucesso Raíssa é rodada Tanto casado querendo ir pra bagaceira Comprometido querendo ficar louquita E eu gastando sentimento com quem mal me beija Eu sei que era pra eu tá curtindo Beijando umas de dez boca no mesmo rolê Levando qualquer tipo de pessoa pra minha cama Pra fazer e desaparecer Não dá pra ser o seu futuro Quando você vê o mundo pra amar E nem pra ser solteiro eu tô prestado E me deu o seu meio que eu já tô me apaixonando Eu tô confundindo por dias que eu te amo E nem pra ser solteiro eu tô prestado Quem eu conheci hoje parece que vai zoando Eu tô confundindo por dias que eu te amo Todo casado querendo ir pra bagaceira Comprometido querendo ficar louquita E eu gastando sentimento com quem mal me beija Eu sei que era pra eu tá curtindo Beijando umas de dez boca no mesmo rolê Levando qualquer tipo de pessoa pra minha cama Pra fazer e desaparecer Não dá pra ser o seu futuro Quando você vê o mundo pra amar E nem pra ser solteiro eu tô prestado E me deu o seu meio que eu já tô me apaixonando Eu tô confundindo por dias que eu te amo E nem pra ser solteiro eu tô prestado Quem eu conheci hoje parece que vai zoando Eu tô confundindo por dias que eu te amo Amor Aí sai a roda Churux, churux Para meu xarope na batera Que vai do Barreto Olha o Pedro Lucas Arthur Barreto, Guilherme Barreto Fala, Caio Alves Para que eu disser, vai ser capaz de ir E impressionar você que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Mas a cabeça não dá Manda os copos pra me entender Tô cheio pra te esquecer O foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais e pego pensando em você Isso é raiz, sai a rodada Eu falei, raiz, sai a rodada E nada que eu disser vai ser capaz de ir E impressionar você que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Pressionar Mas a cabeça não dá Mão dos copos pra me entender Mão dos cheiros pra te esquecer O foda é que eu sempre volto atrás Mas sempre todos os sinais e pego pensando em você Casa do Pizzaiolo Indoyorsunel Bramito Cassiano Terra do Tratoria Mão dos cheiros pra te знаешь Mão dos retro Bora Máster Drive O melhor pendrive do Brasil Ainda vem com você Mão dos parceiro Me respeita o nome da canção Juro legal, hein? Sei que não tenho pingo de verdade Esse seu áudio que chegou aqui no celular Pela voz atrapalhada da mensagem Foi a saudade embriagada que mandou falar Se eu te amo é falso Só sai da sua boca misturada com álcool Depois da bebida sempre volto Seu amor da sua vida Ah, esse aprende, se cresce, me esquece Você perdeu a moral de tirar minha roupa Me respeita, porra Me respeita, porra Esse aprende, se cresce, me esquece E pra falar meu nome lava sua boca Me respeita, porra Me respeita, porra Em nome de Master Driver Para tudo cd Para tudo cd Para marcar o cd show E quero cd Se que não tenho pingo de verdade Esse seu áudio que chegou aqui no celular Pela voz atrapalhada da mensagem Foi a saudade embriagada que mandou falar Se eu te amo é falso Só sai da sua boca misturada com álcool Depois da bebida sempre volto Depois da bebida sempre volto Pelo amor da sua vida Ah, esse aprende, se cresce, me esquece Você perdeu a moral de tirar minha roupa Me respeita, porra Me respeita, porra Esse aprende, se cresce, me esquece E pra falar meu nome lava sua boca Me respeita, porra Me respeita, porra O nome dele é Rafael de Lima Ultraprodução Fila do Bar Produções Tava Olha a frateira do nega É de lândita Da sis do acordeu Meu beck försö Alô Léo Grilo Ctrliza e Cora intrigada Olha que é cinco da manhã, o dia amanhecendo A picha ainda tem cavalo correndo O litro de dreve já foi descendo Já tá tudo rodado, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaqueira, não mais comente dela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, da vaqueira eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaqueira eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Olha que é cinco da manhã no dia amanhecendo Da picha ainda bem em cavalo correndo O litro de Zé já foi terceiro Tá tudo rodando pra lá de meio Procurando área pra ligar pra ela E por sabendo que ela não vai me aprender Eu tô na maquejada, mas com a mente dela Ô maqueiro pra sofrer Chorei, na maquejada eu chorei Mas não tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena, eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Ah, descendo vai pegar o Raíssa, rodando vai Que ele vem a todos Ô pegada no Júnior, intenso Intense, Matel Chora, meu Ultra promoções Olha o foguete Oh baby, fala aí pra mim o que rolou A gente ficou só uma vez e apaixonou Não quero mais tirar você do coração A vaquerinha deu o golpe do colchão Oh baby, fala aí pra mim o que rolou A gente ficou só uma vez e apaixonou Não quero mais tirar você do coração A vaquerinha deu o golpe do colchão Ela me deu o chá de bota Botada gostosinha com amor Botada, botada gostosinha O Raqueiro Gamor Botada, botada gostosinha Com amor Botada, botada gostosinha O Raqueiro Gamor Ei, nome de Beto E a Barbalho Transporta comigo Ai, tô na tudo Oh baby, fala aí pra mim o que rolou A gente ficou só uma vez e apaixonou Não quero mais tirar você do coração A vaquerinha deu o golpe do colchão Oh baby, fala aí pra mim o que rolou A gente ficou só uma vez e apaixonou Não quero mais tirar você do coração A vaquerinha deu o golpe do colchão Ela me deu o chá de bota Botada gostosinha com amor Botada, botada gostosinha Com o Raqueiro Botada, botada gostosinha Com amor Botada, botada gostosinha Para a galera que dá cinco meses, cara Tá com barro, tá com barro Distribuidora Suíça Alô, seu Bilal Oi, seu Bilal Calma, deixa eu respirar o cu Nós somos os juntos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Só tem uma hora de calmaçoar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorrisinho chorudo Se eu nem aqui me acostumo errado Se eu nem aqui me acostumo errado Cola meus pedaços pra ganhar de novo Eu preciso aprender a falar no amor Eu preciso aprender a falar no amor Pra esse eu gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorrisinho chorudo Com um sorrisinho chorudo Se eu nem aqui me acostumo errado Cola meus pedaços pra ganhar de novo Eu preciso aprender a falar no amor Pra esse eu gostoso O que cê sente quando cê mete na minha cara Só tem uma hora de calmaçoar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorrisinho chorudo Se eu nem aqui me acostumo errado Cola meus pedaços pra ganhar de novo Eu preciso aprender a falar no amor Pra esse eu gostoso Agora como eu fico nessa casa Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorrisinho chorudo Se eu nem aqui me acostumo errado Cola meus pedaços pra ganhar de novo Eu preciso aprender a falar no amor Pra esse eu gostoso Sabe quando o agente termina o relacionamento E senti um alívio, já passou por isso Sabe quando a gente dentro do louco da cidade sai moendo A vez já fiz isso, mas ainda tô fazendo E eu já morrei pra dois milhas de idade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nivel Só achando compatível Oi, balde, desculpa a cara de babadeu Eu te chudei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta do amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de babadeu Eu te chudei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta do amor Foi só falta de maturidade Eu já morrei pra dois milhas de idade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nivel Só acho alguém compatível Oi, balde, desculpa a cara de babadeu Mas nada paga minha saudade Eu te chudei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta do amor Foi só falta de maturidade Onde você é eu te chudei quando a raiva vai aumentar E aí o chutei quando a raiva vai aumentar Eu me cem exercising Eu te chudei quando a raiva vai sair Prepara o lençol e o travesseiro que o jogo virou Dorminor flex que a dor de cabeça apenas começou Não adianta chorar, eu não vou te perdoar Aqui se faz, aqui se paga Se prepara que leve lá para dar Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser da cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser da cama Com sua melhor amiga E é pra tu deixar de ser mulher mania Em nome de Master Drive, o melhor pendrive do Brasil E se é raiz, sai a rodada Alô, Clássia, no Casa do Pinho, saiu Prepara o lençol e o travesseiro que o jogo virou Olha que tombe o lençol e o travesseiro que a dor de cabeça apenas começou Não adianta chorar, eu não vou te perdoar Aqui se faz, aqui se paga Se prepara que leve lá para dar Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser da cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser da cama Com sua melhor amiga E é pra tudo deixar de ser mulher mania Alô, seu Bilal Alô, seu Bilal estourado Ultrapromoções Rafael de Lima, meu empresário estourado Noite, Fafão E a metaneira, vai! Galada de raizeiro, bebê do paredão Tô vindo, paredão Em nome de barbalho, transporte Está do bem, cantor sem freio Vou mandar o refrão Não precisa de citrado Vou mandar o refrão Não precisa de citrado Cruandão de uísque Do mal do pitbull bravo Cruandão de uísque Do mal do pitbull bravo Puxa, meu lugar, vai! Pitbull raivado Pitbull raivado, vai! Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado, vai! Puxa, meu lugar, vai! Pitbull raivado Em nome da tigre, bro, que é seu veiculhar O tigre tá raivado O tigre tá jogado Vai, vai, vai! Pra as cabeças caiu Alves Presta salve, bebê, presta salve, bebê Alô, Vito Vaqueiro Amanhã, acordo arrependido Mas hoje eu beijo sua boca Não passo vontade Amanhã, coração tá fudido Mas hoje atropelo O orgulho pra matar a saudade E beijo sabendo que cê não merece o ar de respiro Que acaba comigo, mas que não é bebida Não consigo apertar no vermelho Quanto sua vontade liga Vem, tá, que nós vem, vai! Tirar você do meu colchão É só beber, beijo, velho Volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Vem, tá, que nós vem, vai! Tirar você do meu colchão Quer só beber, beijo, velho Volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Em nome da tigre, proteção veicular Alô, gigantão da joia! Vai! Acorda arrependido De novo, gigantão da joia! Não passo vontade Amanhã, coração tá fudido Mas hoje atropelo O orgulho pra matar a saudade E beijo sabendo que cê não merece o ar de respiro Que acaba comigo, mas que não é bebida Então você capeta no vermelho Quanto sua vontade liga Tenta te fazer de novo Tira você do meu colchão É só beber, beijo, velho Volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Tenta te fazer de novo Tira você do meu colchão É só beber, beijo, velho Volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Alô, meu amigo Adriano! Distribuidora Suíça Alô, seu Bilal estourado Meu querido Tássio Top 9 campeonato Tenta te fazer de novo Tenta te fazer de novo Tenta te fazer de novo Quando você vira justa Obrigado.